Vamos falar então sobre o Campeonato Paranaense da Série Ouro de Futsal? A terceira rodada teve sequência com cinco partidas realizadas ontem, né? Destaque então para a vitória do Foz Cataratas sobre o Campo Mourão. Duelo de equipes da Liga Nacional na terceira rodada do Campeonato Paranaense da Série Ouro. O Foz Cataratas recebeu o Campo Mourão no Ginásio Costa Cavalcante. Boa trama do Campo Mourão e Leandro Caires completou para as redes. O Foz só conseguiu o empate na etapa final com este chute indefensável de Pedro Beraldo, 1x1. Logo depois, Raul bateu de fora da área para virar o placar, 2x1 Foz. E Juninho aproveitou o passe de Raul para fechar a conta, 3x1. No estadual, os dois times têm seis pontos, mas voltam as atenções para a Liga Nacional. No sábado, o Foz Cataratas recebe a Aço Eva no Costa Cavalcante. O Campo Mourão tem um compromisso no domingo em outro Clássico Paranaense contra o Pato Futsal pela Liga. O Pato jogou ontem pelo estadual e venceu o Galo 2 vizinhos por 3x1. Cabriuva desviou o chute de longe e abriu o placar. O mesmo Cabriuva ampliou. Ele fez uma jogadaça e concluiu na saída do goleiro, 2x0 Pato. Segundo tempo, o Issinuê fez um gol de um autêntico pivô. Recebeu na frente do gol e concluiu com frieza, 3x0. O 2 vizinhos descontou com Douglas Jesus, final no Dolivar Lavar da 3x1. Os dois times têm seis pontos na tabela da Série Ouro. A rodada foi boa para o Cascavel Futsal, o único time que tem 100% de aproveitamento e que se isolou na liderança com nove pontos. O mais próximo da Serpente Dricolor é o Chopinzinho. Ontem, venceu o Umarama por 3x2 de virada. Com isso, foi aos sete pontos ganhos e assumiu a vice-liderança. O Umarama segue sem vencer no estadual. A estreia na Liga Nacional vai ser na segunda-feira contra o atual vice-campeão Sorocaba. Teve mais duas partidas ontem, né? Destaque, então, para a goleada do Marechal por 7x0 sobre o Mariópolis, lá no Genásio Neibraga. Essa foi, inclusive, a segunda vitória do Marechal no estadual. O time já aparece ali na quinta posição da tabela com seis pontos. O Marechal estreia na Liga Nacional no próximo domingo e recebe o Praia Clube. Já o Marechal de Francisco Beltrão segue sem vencer na Série Ouro. Ontem, empatou em 2x2 com um operário de Laranjeiras do Sul. Então, o Marechal vai ser o primeiro adversário do Cascavel Futsal na Liga Nacional. Os dois times jogam no sábado no Ginásio da Neva, aqui em Cascavel.